Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu chamo de soprinho mágico, mostrar pra vocês aqui, ó gente, isso aqui é uma delícia, é lindo, e eu vou mostrar pra vocês, olha só que gostoso, ó. As crianças piram com isso daqui, quer testar? Lógico, tudo. Vamos lá. Di, mas pra que que serve isso daqui? Primeiro, ele é um recurso sensorial, né, você vai trabalhar o sopro, a respiração, e também algumas letras que elas são mais soprosas, como F, o F, tá? Então aqui é interessante pra você trabalhar a música da fumaça. Fumaça O trem solta a fumaça Por onde ele passa Todo mundo acha graça Quer testar? Então você vai fazer Tá bom? O F de fumaça. Vamos lá. Fumaça O trem solta a fumaça Por onde ele passa Todo mundo acha graça Quer aprender a fazer um desse aqui? Então vamos aprender agora. Gente, ó, muito simples, tá? Você vai pegar uma garrafa, tá? Vai cortar ela mais ou menos aqui, ó. Tá? Pensa que aqui tá o resto da garrafa, então aqui mais ou menos na metade, cortou, tampou. E aí o que que você vai precisar? Você vai precisar de bolinhas de isopor, tá? Então aqui, ó, essa bolinha de isopor bem naquela pequenininha, tá? Tem uma menorzinha aqui, essa tem uma maior. Mas essa daqui, ó, ela é fácil de encontrar nessas lojas de aviamentos, essas lojas de artesanato, tudo tem, tá bom? Então você vai pegar aqui, ó, um copo, tá? E aí é só colocar esse um copo aqui. Pronto. Por que que é a bolinha de isopor? Porque ela é muito leve, então na hora que você vai soprar Você consegue ter essa sensação, tá? E aí agora, o que que você precisa fazer? É muito simples, segura aqui pra mim, por favor. Você vai pegar aqui um voal ou um tule, tá? Um pano que seja bem furadinho, assim, ó. Pra dar pro ar passar tranquilamente, tá? E aí agora é só você encapar isso daqui, ó, bem simples, gente. Você encapa isso daqui, tá? Assim, ó. E aí agora é só passar uma fita aqui, você amarrar. Eu passei uma fita aqui nesse daqui, amarrei assim, deixei esse resto aqui, ó. Mas esse aqui você pode transformar no que você quiser, colocar umas carinhas aqui, enfim. Vai da sua criatividade, tá? Tá? Pega esse daqui. Vamos lá então, gente. Ó, vamos lá no Fumaça? Fumaça! O trem solta a fumaça! Por onde ele passa Todo mundo acha graça Fumaça! O trem solta a fumaça Por onde ele passa Todo mundo acha graça As crianças amam isso daqui, tá, gente? Então eu chamo isso aqui de soprinho mágico, tá? Uma coisa que fica legal também é você fazer uma apresentação, apagou as luzes no escuro, pode colocar uma lanterninha aqui pra ficar a luz. E aí as crianças soprando aqui com a lanterninha aqui de trás, ó. Fica muito legal! Até pra respiração também, um momento ali de relaxar, de... Respira! Solta! Pode trabalhar a intensidade também, um sopro muito forte! Vai lá, sopro muito forte! Agora, um sopro suave! Forte! Mais ou menos! Forte! Entendeu? Então vai trabalhando isso com as crianças, já trabalha também aqui a questão da intensidade, só com o sopro, não precisa ser tudo sonoro, mas sensorial também e que fica muito interessante, tá? Tchau, tchau!